Bom dia pupilos, pupilas, futuros mestres pokémons, treinadores, hoje é dia 8 de maio de 2016, são 17 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Bom galera, hoje resolvi fazer mais uma etapa aqui do diário de um mestre pokémon, onde será mostrado para vocês uma parte da nova loja do pokémon storage que vai ser, como é que eu posso explicar? Que vai ser colocado dentro do próprio jogo do pokémon GO, as pessoas achavam que não ia ter cash, etc, etc, mas vai ter cash sim, certo? E eu não sei quanto a isso, como que vai ser essa relevância, com a questão do pessoal aí, simplesmente falando, ah não ia ter cash, agora vai ter, etc, o jogo vai ser pay to win, não vai. Bom, eu vou deixar o videozinho passando aqui, esse daqui foi mostrado no momento aí, você, para fazer um upgrade de 50 espaços no limite da sua mochila, no caso, ou no limite do seu compartimento, para pokémon, para você adicionar mais 50 espaços, digamos assim, você pode ir lá ter mil espaços, né, mas para os pokémons, geralmente, você vai começar com 50, só um exemplo, tá, você vai ter que comprar espaços. Depois, também, aqui tá mostrando as pokébolas, esse foi um videozinho que eu achei na internet, e aqui, com relação à questão dos preços, se verem que é o ovo da sorte, em Science, que é provavelmente um GPSzinho, né, que ainda tá por ver, o pack de 20 pokébolas, além, é claro, vai ter isso daqui nos jogos, assim? Sim, sim, vai ter, porém, é, imagine para fazer a atualização da sua mochila, né, que na sua mochila você vai ter que colocar tudo, então, porra, você vai gastar 500 pokécoins, né, também você vai conseguir, é, comprar aí, outras, outro tipo de pokébola, a própria mochila, que tipo, a mochila seria geral, geralzão, assim, entendeu? Então, para você colocar mais 50 espaços, porra, 500 pokécoins, não sei, não foi dito quanto que vai custar, é, sei lá, 100 pokécoins, ou 50 pokécoins, 500 pokécoins, porque vai custar uma grana, então, se você quiser já sair ruxando, não que isso não seja encontrável dentro do jogo, provavelmente algum evento que dê pokécoins também, mas já começou por aí, é, se vai ser um jogo pay to win de cacher ou não com relação a isso, porque se você não tiver espaço para carregar pokémon e não tiver espaço para nada, você vai estar literalmente ferrado, certo? Bom, o que que eu achei com referência a essa questão ali, é, de ter aí, é, essa parte aqui do, de ter cache dentro do jogo ou nada? Bom, se for só para você atualizar, é, para ter mais espaço para carregar pokémon, e se não for possível pegar isso dentro do próprio jogo, você tiver que matar seus pokémon, ou você ter um limite e acabou, você se fode, eu vou achar isso muito ruim, certo? O jogo, eu concordo que o jogo tem que, é, dar um limite, fazer evento, fazer missões para você conseguir mais espaço, mas se o jogo só se limitar a isso, então eu acho que a gente vai ter um problema aí, galera, certo? É, eu acho que a gente vai ter um problema, mas se não, se o jogo não se limitar só a isso, eu acho que tá tranquilo, vai tá, é, favorável aí, para quem quiser jogar o game também, né? Mas, enfim, é aquilo que eu, que eu acho, entendeu? Se você tem aí, um negócio que te prejudique, né, que nem aí, que nem esses itens de cache aí, pode ser, é um problema, a não ser que você ache as pokecoins, e etc, etc, e etc, certo? É, além de, claro, você ter algum, algumas red berries, né, é, que também vão ser comprada por cash, por pokémon coins, e se o item não for consumível, você compra e ele fica com você para sempre, tá tranquilo, porque tem uma missãozinha lá que provavelmente vai dar as pokecoins, você vai fazendo aquela, aqueles eventos, aquelas situações lá, que é bem interessante, mas, eu achei bem estranho ter, né, esse sistema, certo? A outra questão também, é referente ao gameplay que saiu, tá? É, onde você tem aí um Voltorm, e ele tá dentro desse busão, cara, tá dentro do ônibus aí, a pessoa tá na, sei lá, indo para algum lugar, e ela captura o pokémon dentro do ônibus, então, isso eu achei, não precisa ser necessariamente dentro do ônibus, né, ônibus em movimento, você vê pela câmera aí, mas ficou bem, bem meio louco, assim, sabe? É, o Lorenzo que tá jogando, ele acabou deixando esse xzinho, mas no, ali embaixo, daqui a pouco, vocês vão acabar, acabar vendo aí. Bom, não sabe quanto espaço vai, eles vão dar de graça, ó, ali dá pra ver, ó, Lorenzo, dá pra ver ali que, infelizmente, né, ele não deixou o x no nome dele, tá com medo de tomar ban, mas, provavelmente, esse jogador aí já vai tomar um ban, então, ele já, já se fodeu, porque não era pra, pra escapar nada das versões do pokémon, é, Gol Beta. Aí, ó, aí ele ataca ele mesmo, pra perder o pá e pegar XP. Ele tem 134 pokémons dos 500, que são capturáveis, ali, ou dos 500 espaços, vocês podem perceber, é, na mochila dele, com relação ao cash, que eu expliquei pra vocês, ó. Se vocês pararem pra perceber aqui em cima, ó, deixa eu voltar um pouco aqui esse vídeo, vocês vão perceber ali, ó, que ele tem uma... Ó o caramba, por que que não vai pra mochila lá? Cadê a mochila quando ele, ele captura aqui? Pera aí, pera aí. Pera aí, ele vê o abra, pera aí, pessoal, pera aí mais um pouquinho, ó. Aqui, ó, ele tá com 134, né, pokémons capturados dos 500, que a mochila já te dá no jogo, mas isso é no beta, galera. Então, não se sabe se isso daí vai passar quando tiver lançado, é, isso, o Open, né, o Open Beta, isso daí é o Close de Beta, certo? É só pra algumas pessoas, ali, princípio da Austrália também. Eu achei meio assim, né, fiquei meio assim, mas falei, bom, Se tem esse espaço de 134, de 500, eu acho que 500 pokémons, porque são 150, mas você com certeza vai conseguir capturar dois pokémons igual, que aí vocês estão vendo ali, ó, tem um abra, ó, tem um, dois, três, quatro, quatro abra, não sabe se você vai poder jogar eles fora ou não. É, tem a quantidade de pontos de captura ali, né, que é o CP, ó, Que teve um que foi capturado com 191, provavelmente era um abra mais forte, outro com 176. Ah, mas o que que eu faço se eu tiver atingindo meu limite? Eu mato o pokémon, eu dispenso, eu deleto, eu jogo fora. Bom, provavelmente vai ter isso, pessoal, de você poder dispensar o pokémon se você não quiser mais ele, certo? Aqui ele acaba fazendo, é, uma evolução, né, dos magnemais e tudo mais, É, porque ele tinha, ah, os fragmentos ali, né, os fragmentos de evolução o suficiente pra tá evoluindo aí, pro magneton e tudo mais. É, é um pokémon mais forte, é, como você não tem a quantidade de ataque, os EVs e os IVs, isso é pra saber se teu pokémon é mais forte que o outro, ele só tem aí a base de, de vida e tudo mais, e não foi mostrado em nenhum vídeo como que vai recuperar a vida, que nem esse Geodude que tá morrendo, o Nine Talos, que tá sem vida ali, e você vai precisar, realmente, de pokémons com uma quantidade de vida, é, bacana, pra enfrentar outros, né, pokémon. Então, fica aí, aí é uma bonita, e as pessoas passando no fundo, ele ativando a câmera pra mostrar e tudo mais, com uma Great Ball. É, eu achei bem bacana, bem interessante, essa, essa parte, eu vou deixar passando esse gameplay, enquanto eu vou comentando aqui. É, o que que eu mais vi? Que você vai ter 500 pokémon pra você, e não sabe se você vai conseguir recuperar a vida deles ou não, mas provavelmente, é, nos espaços, nos museus, é, ou em algum lugar, vai ter, é, como consequência, pra você conseguir, é, ganhar, pra recuperar a HP do teu personagem ou não. Bom, é, esses ginásios, tem uma questão, é, de, como é que eu posso explicar? Não é questão de, não é assim, bom, eu vou chamar respeito aqui, mas tem uma, um negócio meio que, como se fosse, é, um bônus, né, se é que eu posso falar isso, mas tem uma questão de respeito, quanto mais você pegar um ginásio, e que tem lá, por exemplo, assim, é, 500 de respeito, se você for duelando, duelando, e esse cara for perdendo, é, o ginásio vai sendo mais, é, mais fácil de derrotar, né, porém, se você defende mais aquele ginásio, aquele ginásio é mais difícil, é, de ser invadido, e, consequentemente, vai dar algum prêmio, etc, e, etc, e, etc. Então, você vai achando pokémons por aí, vai capturando, e vai usando eles, como que recupera a vida deles ainda, não, não foi dito, mas, muito e bem, provavelmente, vai ter aí, alguma, alguma questão aí, é, de referência, né, pra, simplesmente, as pessoas, é, estarem fazendo a regeneração, tá, do, do, a regeneração do, do, de vida dos personagens, porque, senão, fica meio complicado, né, e, acho que é isso, que tinha pra mostrar pra vocês hoje, senão, vai ficar muito repetitivo, é, ginásio é, o, meio que o que não falta, é, com essa, né, e, provavelmente, alguns, ginásios, é, quase, digamos assim, certeza, que vai, ter essa, essa questão, assim, você vai lá, ataca, e, demora mais, pra você capturar aquele ginásio, e, passar pro teu nome, e, pra você ter os pokémons, é, né, adicionar pokémons, ali, que você quer, e, consequentemente, semanal, ou diário, você vai, simplesmente, voltar nesses ginásios, e, pegar os prêmios dele, etc, e, etc, certo? Outra dica, né, que tá passando aí, que eu posso falar pra vocês, é, com referência, a captura, arraste, pra cima da cabeça do pokémon, a pokebola, quando vocês começarem a jogar, porque, a princípio, vai ser isso independente, e, se aquele ícone verde, ali, ele tá, muito bom, ou, muito ruim, aí, ele acabou colocando ovo, pra chocar, você andou, um quilômetro, né, que diz, e, ovo aí, simplesmente, é, choca sozinho, ó, é um pokémon aquático, mas, simplesmente, você acabou pegando, por ovo, que nem, o pessoal, vai ter pokémon específico, só pra uma determinada região, etc, você pode pegar no ovo, também, um pokémon aquático, e, pode ter vários pokémons, daquele mesmo tipo, é, repetido, isso não vai fazer muita diferença, pro, pro próprio jogo, em si, então, né, é bem, é bem tranquilo, nesse, nesse aspecto, certo, é, o que, deixa um não desanimado, mas, o que me deixou meio assim, é, além de você não conseguir fazer batalha, diretamente, com outros personagens, com outros jogadores, e colocar o poder, vai ser assim, o pokémon é de fogo, você vai com o pokémon de água, então, o pokémon de água, tem uma certa vantagem, em cima daquele pokémon de fogo, e vai ser mais questão de ginásio, e tudo mais, provavelmente, eles vão elaborar, melhor, com referência, aos eventos, e, a você ter uma coleção, etc, e, etc, e também, é, dá pra saber aí, se você vai ganhar, é, pokémon coins, né, pokecoins, ou não, pra tá aí, deixando seu, seu, ó, esse daqui, ele tá lutando dentro de um shopping, cara, o ginásio é realmente dentro de um shopping, então, ele tem que estar no lugar, né, as pessoas estão almoçando lá atrás, isso eu achei bem interessante, né, essa parte aí, e, ele já tá andando, perceba que a parte de cima, olha, 105.5, mas aí, entra numa fog, alguma coisa assim, aparece um sapinho ali, e dá algum bug, aí ele tenta entrar de novo, no, né, ó, alto e um sapo, né, Haggit and Frog, aí, ele tá andando a 115, 114 metros, ó, ele tá andando enquanto tá batalhando, dá pra ver, ou correndo lá em cima, né, no topo da telinha ali, como vocês podem ver, 109.8, ou seja, enquanto tá batalhando, alto como um sapo, né, meio, não dá pra entender essa piada, mas enfim, aí ele tenta bater no Pershing de novo, e, é aquilo que eu falei, enquanto ele não derrotar o Pershing, ele não vai conseguir capturar, esse ginásio, e vai derrubando ali, a moral, né, acho que esse que é o nome certo, não respeito, vai demorando, vai derrubando, a moral do, do ginásio capturado, e quanto mais, né, você ganhar daquele ginásio em si, melhor, é, vai ser, vai gastar sem acesso à internet, mas acho que é isso, da questão que eu queria mostrar pra vocês, que saiu essa semana aí, vazou, né, esse negócio, e também tem um canal bem interessante ali, que é o Pokémon GO Gameplay, que tá colocando vários vídeos, por dia, eles estão alterando aí, as laterais, igual eu fiz nesse vídeo aqui, então, tá aí, mais um vazado, acho que é o vazado 4, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, entre lá no facebook.com.br, do oficial, e também no youtube.com.br, do oficial, e vamos ver aí, futuramente, o que que dá pra fazer, do diário de um mestre Pokémon, Pokémon GO, mas, eu não sei, como é que vai funcionar, a questão do, de ter vários Pokémon igual, ou, é, você matar, você expulsar o Pokémon, a questão de você ter mais espaço, na sua mochila ou não, é, do mesmo jeito, que você pode carregar aí, 500 Pokémons, né, que, olha, esse daí tá com a HP zerada, como que faz pra recuperar a vida dele, vai ter 100 Pokémon, você vai, achar comida, que você vai dar pro teu Pokémon, pra recuperar a vida, ainda não, são informações que eu não detenho, tão aí, mas nos fóruns, em inglês, a questão da vida dos Pokémon, ou o poder deles, é um contra o outro, e, meio que pronto, acabou, sabe, você lutando só contra ginásios, pegando Pokémon dentro do ônibus, dentro do carro, aonde o jogo achar melhor, ele vai acabar jogando Pokémon, então, é, com relação a realidade virtual, tem alguns jogos sim, que é Monsters Capture, que vai ter a mesma situação, de você usar tua câmera, e você ver, é, como é que sai aí, o Pokémon, então, você vai ter que ter vários do mesmo, pra colocar eles pra lutarem, é, e por último, a, o item, do Poké Plus, né, que é o Pokémon Go Plus, que é aquele aparelhinho, o que que acontece, é, nele, bom galera, a, o Pokémon Plus, ele tem um, 1100 de captura de CP, tá, vou ver se eu consigo, é, pesquisar aqui pra vocês, mas acho que não vai dar tempo, o vídeo vai ficar muito grande, então, ele tem um CP, é, de 1100, então, por isso que ele captura, só de passar perto, e de andar próximo, do, dos Pokémons, ali, então, é, acabou saindo, eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora, mais notícias, no fórum aqui, não, não vou conseguir, mas enfim, galera, acho que é isso, é, que eu tinha pra passar pra vocês aí, com referência a este vídeo, se você gostou, curta, compartilhe, e até o próximo vídeo, e fui, lembrando que todos os vídeos aí, estão na internet, estão no, no próprio, no próprio, YouTube, se coloca ali, como a última semana, você vai ver o que que saiu, o que que não saiu, então, todo mundo tá fazendo da, do melhor maneira possível, sempre no meio da tela, colocando, e trocando, é, as situações aí, é, na lateral, porque o jogo, foi feito central, vai ser feito em pé, então, meio que não tem muito, o que tá colocando, é, né, simplesmente, é um gameplay, e o cara aposta, e, e ele se ferra ou não, enfim, galera, é, um forte abraço pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, nos vemos aí, futuramente, e, fui. Ah, dá um desânimo, né, cara, mas, fazer o que, cara, é o que tem pra hoje, felizmente, Pokémon Go, tá deixando um pouco a desejar, pois, acho que é isso, a lojinha, com certeza, vai ter um negócio de cash, mas, se eles derem, bastante recurso pra gente, vai ser tranquilo, abençoo, Obrigado.